Eu separei a ordem dessa aula, mais ou menos contando o caminho que eu percorri para entender qual que é o impacto de uma foto bonita. E eu comecei a ligar os pontos quando eu comecei a compartilhar as minhas receitas. Para quem não me conhece, não conhece a minha jornada por aqui, eu comecei na rede social compartilhando receitas saudáveis. Cara, era o que eu fazia. Eu gostava de criar receitas, tirar foto e compartilhar com as pessoas. No meio dessa jornada, eu percebi... Sabe quando você cria as receitas, você prova uma receita, você fala meu Deus, eu descobri uma coisa valiosíssima, eu nunca comi algo tão gostoso. E aí você percebe que aquilo é muito bom, muito bom, você fica empolgado, você fala que incrível, eu vou compartilhar com as pessoas e eu vou explodir, eu vou viralizar na internet com essa receita. Aí você vai lá, você tira a sua foto, escreve a receita direitinho, publica, já na expectativa e de repente... Sabe o barulhinho do grilhinho? Eu queria ter feito os sonoros aqui. Sabe o barulhinho do grilho? Cri, 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 cri. Exatamente, depois que você publica a sua foto, você fica escutando esse barulhinho. Você fala, ué, ninguém se emocionou, ninguém gostou da minha receita. Puxa, acho que não é tão gostosa quanto eu imaginava. Mas na verdade ninguém provou um pedaço, ninguém sabe se é gostoso ou não. E aí eu percebi, cara, alguém aqui já passou por isso? Alguém já se empolgou com uma foto? Ou assim, nossa, eu vou compartilhar isso com as pessoas, é incrível. Aí você vai lá, compartilha e... Cri, 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 cri. E nada acontece? Tudo vai devagarzinho, você fala, ué... Aí você fala, ué, o Instagram não está entregando. Aí você começa já a tentar achar o culpado, né? Isso é comum. De minimizar esse problema. Por quê? Porque eu descobri que nem sempre a melhor receita era a que fazia mais sucesso. Mas sim a receita que tinha a foto mais bonita. Então eu sei que quanto mais eu caprichava na foto, mais as pessoas reagiam àquilo, mais o Instagram entregava para outras pessoas. Logo, aquilo começava a bombar. Então eu falei, opa, então a sacada é a gente caprichar na foto. A receita tem que ser boa? Tem. A comida tem que ser boa? Tem. Mas nada vai importar se você tiver uma boa receita, uma boa comida e uma foto ruim. Você não vai vender. Você não vai emocionar as pessoas, você não vai conectar com as pessoas. Ah, Beto, quer dizer então que eu posso fazer comida ruim e se eu tirar uma foto boa eu vou vender? Aí é um problema teu. Você vai vender uma vez e depois não mais. Então eu estou aqui justamente para dar essa arma e essa ferramenta na mão de quem tem uma boa receita ou um bom produto para divulgar e vender. Então se você conhece alguém que tem um bom produto, você vai usar essa técnica e vai ajudar a pessoa a fazer sucesso. Se você tem um bom produto nas suas mãos, você vai usar essa técnica, vai aplicar e vai ter sucesso. Por que você vai ter sucesso? É como se você fosse empilhando clientes. A foto apetitosa, ela faz uma pessoa ter a convicção de que, puxa, eu vou comprar esse produto, independente dela conhecer ou não, independente dela ter provado um pedaço ou não, ou dela ter recebido a indicação de alguém, ó, esse produto é bom, pode comprar. Se a sua foto realmente convencer e emocionar a pessoa, ela vai te dar uma chance e ela vai comprar a primeira vez. Se o seu produto for bom, ela vai comprar a segunda, terceira, quarta, mas novos clientes vão estar vindo ao mesmo tempo. Aí sim começa a formar essa bola de neve. Aí sim a coisa começa a funcionar. Mas quais foram os primeiros passos que eu dei? Quais foram os meus primeiros conteúdos? Eu quero que vocês entendam esses primeiros passos para vocês saberem que tem uma ordem certa das coisas e que se você pular alguma etapa, você vai acabar se perdendo depois no meio do caminho. Então, cada etapa do processo faz parte e vai ajudar no seu aprendizado. Fechou? Deu para entender? Deu, né? Pessoal, o primeiro conteúdo que eu postei, quais foram os primeiros? Receitas. Fui testando receitas e postando e postando. E por que eu fui publicando, mesmo sem ainda estar no momento ideal, sem ainda estar com a foto perfeita e sem ainda ter o meu conteúdo bem ajeitado? Porque eu estava tentando me conhecer dentro da rede social. Eu ainda não tinha claro o objetivo que eu ia traçar. Eu sabia que eu queria estar no meio da culinária e da gastronomia. Eu sabia que eu queria estar no mundo digital. E eu estava tentando me encontrar nesse momento. Então, eu saí publicando receitas, fui sentindo o público, a reação. E aí, eu comecei a entender no que eu era bom, o que eu levava jeito, o que conectava com as pessoas e o que eu podia repetir mais vezes sem demandar muito do meu tempo, que, cara, era curto, porque eu sempre trabalhei com outra coisa, né? Eu caí meio de paraquedas nisso. Aí, eu aproveitei a oportunidade que se abriu na minha frente. Mas, no início, eu não trabalhava com isso. Então, eu tinha pouco tempo. Então, eu comecei a aproveitar o momento do meu café da manhã para compartilhar as receitas. A partir do momento que eu identifiquei qual que era o meu diferencial, eu comecei a repetir isso várias vezes. repetindo, repetindo, repetindo e aprimorando, tá? E uma coisa virou muito a chave na minha cabeça e, até hoje, eu tento passar isso para as pessoas, né? Quando eu comecei, eu não sabia que eu tinha o equipamento certo na minha mão, eu não sabia que eu poderia fazer as coisas na minha casa, eu não sabia que o que eu tinha já era suficiente e eu não sabia, literalmente, por onde começar. Eu tinha esses bloqueios na minha cabeça. Isso me gerava uma insegurança. Porque, por mais que tudo já estava na minha mão, ninguém chegou para mim e falou, Beto, é isso que você precisa. Pode começar. Vai na fé. Porque, até eu descobrir isso, eu ficava sempre produzindo de forma insegura. Puxa, eu acho que eu não melhorei porque eu não estou com o celular certo. Eu acho que eu não melhorei porque eu preciso comprar uma câmera. Eu acho que eu não melhorei porque eu preciso comprar uma iluminação de estúdio. eu vejo um monte de fotógrafo com aqueles negócios guarda-chuvas muito louco. Eu acho que eu preciso daquilo. E aí, eu ficava até coçando a cabeça. Eu ficava, cara, será? Será? E isso me gerava insegurança e me bloqueava. Então, eu entendi que, cara, eu posso fazer melhor com aquilo que eu tenho hoje. E aí, foi aonde eu me dediquei. Tá?